Salve, salve galera! Salve, salve! Vitória do Ricolor, fim de jogo lá na Bahia, na Arena Fontenova. Bahia 1, São Paulo 2. São Paulo jogou muito, velho. São Paulo jogou muito, tem que ser assim. São Paulo é vice-líder do campeonato brasileiro, né? É só ganhar do Goiás pra ser líder e torcer aí pela tropeça do Atlético Mineiro, né? Mas que jogo, né? Que jogo bom que foi aí, esse jogo do São Paulo. Um jogo sensacional. E jogadores que foram... Luciano. Luciano brilhou mais uma vez. Tá chegando o fim de ano, gol do Luciano. E não dá pra deixar de falar esse bordão, né? É muito bom. São Paulo conseguiu a vitória, conseguiu vencer e é muito bom. Foi um jogo importantíssimo pro São Paulo. Conseguiu essa vitória e conseguiu uma boa vitória. e foi ótimo. É isso aí, galera. São Paulo conseguiu a vitória, conseguiu vencer, né? Tem que jogar assim os próximos jogos, conseguindo vitórias, conseguindo vencer e é isso. Tem que conseguir a vitória, conseguir vencer. É isso que tem que fazer. O time precisa ser campeão, porque a torcida quer o time jogando bem. Quer que o time seja campeão e consiga a vitória, né? Consiga vencer aí, consiga uma boa vitória. Isso é mais importante aí, que o São Paulo precisa, né? Além de ter, né? Seus jogadores aí jogando bem, né? E também os jogadores fazendo gol, né? Os jogadores fazendo gol aí, conseguindo fazer uma boa partida, né? É isso, é isso, vamos as notas aqui, né? O Vopi foi brilhante, nota 10 pro Vopi, né? O Vopi foi brilhante, nota 10. O... O... Foi selenho, o Vopi. Arboleta, Jokobi também. O da... Nota 8 e meio pro Arboleda, né? O Daniel Alves. Até que jogou bem também, né? Vou dar nota 6 pro Daniel Alves, tá? O... O Tietê jogou também um pouco. Não vai levar nota 6, né? Né? Igor Gomes. Fez... Tentou fazer suas jogadas aí. Mas... Como o último ganho, vai levar nota 6 também, né? Nota 6. Né? E... Luciano... Nota 10. Luciano fez um gol. Conseguiu... É... Fazendo os gols. Brilhou mais uma vez. Nota 10 pro Luciano, tá? E... Foi muito bom. E o... 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 O resto dos jogadores vai levar tudo 6 e meio, tá? É isso, galera. Esse... Foi o... Pré-jogo aí, né? É... O São Paulo vice-líder. O jogo foi importantíssimo pro time do Tricolor Paulista. O time do Tricolor Paulista. Agora, vamos ver o Goiás, né? Vamos ver o Goiás. O São Paulo precisa jogar desse mesmo jeito. O Goiás tá na lanterna, né? E o São Paulo precisa conseguir a sua vitória. E... Vencer o Goiás lá na Serrinha. Né? Lá em Goiânia, Goiás. Lá na Serrinha. E... O São Paulo também venceu o Botafogo, que também tá na zona do repaixamento. Né? O Botafogo do Rio. É importante o São Paulo vencer esses jogos, né? Conseguir uma boa vitória. Uma baita vitória. E... Conseguir vencer aí. Ter uma boa vitória, né? Esse é o jogo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. É... O São Paulo... É... Ganhou. A torcida do Tricolor vai... Dormir sossegada, contente. E... Vai dar... Tudo certo... Pro nosso Tricolor Paulista, né? Pro nosso Tricolor Paulista. É isso aí, galera. É... Vamos lá, vamos que vamos. Que o Tricolor vai ganhar, né? E... É isso. Os jogos foi tudo... Os jogos foi tudo hoje, por causa que amanhã tem lição. E... Vocês, Tricolores, né? Já pode ir com a camisa Tricolor, votar, né? E... É isso. É isso aí. Vitória Tricolor Paulista. Vitória do São Paulo. Muito boa. E... Espero que vocês tenham gostado aí. E... Valeu. Até o próximo vídeo. E... Se o Diniz for campeão... Renova a contratação. Valeu. E... Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau